que é presidente da Associação Brasileira de Brangos. Bom dia, Ladislau. Você me ouve? O retorno aqui dele... Bom dia. Oi, bom dia. Agora está funcionando o retorno? Está, agora estou lhe ouvindo bem. Vamos lá. Bom dia, Ladislau. Eu queria primeiro que você apresentasse para a gente essa raça que vem se destacando no cenário brasileiro e quais são as principais praças para esse animal que, se não me engano, é também do gado de corte, não é isso? Não tem dúvida. O Brangos é uma raça sintética que origem do cruzamento entre o Angus e o Zebu. O Zebu que é o celeiro da raça da pecuária aqui no Brasil. Então, nós estamos juntando a rusticidade do Zebu junto com a melhor característica do Angus que é a carne de qualidade. Com isso, nós fizemos o Brangos que é uma raça sintética. A origem do Brangos é nos Estados Unidos, no estado de Louisiana e veio para o Brasil via Argentina. Então, a associação tem mais de 30 anos já no Brasil. E você falou aí sobre a adaptação desse animal. Eu queria saber se ele se adapta também aqui na região Nordeste, né? Já que ele tem essa fácil adaptação. Já tem experiências aqui nos estados nordestinos com a criação desse animal? Tem, sim. Vários pecuaristas compraram já touros para o Maranhão, para o Pará, para o Piauí e para o Tocantins. Então, além da Bahia também. Então, o Brangos, ele tem uma fácil adaptação em vários biomas brasileiros. Nós fizemos um levantamento onde nós apontamos que praticamente 80% dos biomas brasileiros o Brangos está presente. Desde a fronteira do Rio Grande do Rio Grande do Rio Guaiana até o norte do Pará. A raça passou recentemente pela avaliação de desempenho da Embrapa de Gado de Costa de Campo Grande que foi realizada em parceria com a Associação Brasileira de Brangos. Eu queria que você comentasse sobre os resultados desta avaliação e a importância para o mercado desta raça. Olha, a avaliação e a medição de qualquer raça é fundamental. O Brangos já vem fazendo isso há muito tempo. E o que nós estamos medindo agora? A conformação dos animais são os técnicos que medem através de visual, dados subjetivos. O que nós estamos agora muito focado é a obtenção de informação com dados objetivos, de medição, de avaliação de carcaça, de consumo residual de alimentação. Para quê? O animal que menos consumir e melhor converter é o animal ideal para andar no campo, em regiões áridas e com difícil acesso à comida ou com pouca chuva. Então, esse é o ideal. Então, nós estamos medindo e controlando o Brangos para ver como ele anda em todos os estados brasileiros. E aí, qual o interesse das centrais nesse tipo de prova, Ladislau? Olha, hoje em dia, as centrais, cada vez mais os animais estão sendo avaliados mais cedo, com menor idade. Então, as centrais têm o foco do quê? De ter mais acurácia, mais dados. Hoje, quando a gente se avalia um animal pela carcaça, o Brangos, a grande qualidade dele é carne. Então, o que nós estamos fazendo? Avaliando a carcaça dele para saber quais são os animais, quais são os indivíduos para multiplicar essa genética de área de olho de lombo, de marmoreio e de qualidade de gordura subcutânea. E isso tem uma alta herdabilidade. Então, nós procuramos acasalar animais com essas características e melhorar o rebanho nacional em termos de qualidade de carne. E aí, com a rouba em alta, eu queria saber como é que os valores de comercialização deste animal no atual momento do mercado. Os touros são sempre comercializados com uma base em termos da rouba de boi. Um touro numa fazenda, você vai pagar em torno de 40, 50 roubas de boi. E num evento, num leilão, em torno de 60 a 80. Hoje, tem vários eventos virtuais onde você consegue, inclusive, uma condição de frete muito interessante para o barista. Comprando, às vezes, duas cabeças, você recebe esse animal de graça com frete free na sua propriedade. Por quê? Quando o leilão é feito, tem 150, 200 animais sendo comercializados. e tem uma rota de distribuição desses animais. Então, eu quero agradecer ao Ladislau pela conversa com a gente para falar sobre essa raça que realmente é que ela deve ser o futuro. Então, o futuro da pecuária brasileira passa muito por essa raça, né, Ladislau? Não tem dúvida. Hoje, nós somos o terceiro 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 raça em termos de gado de corte com venda de seme. Então, está se difundindo. O Brangos é uma realidade. O Brangos tem mais de 30 anos e o Brangos vem a contribuir muito para o cruzamento industrial na pecuária nacional. Maravilha. Muito obrigada ao presidente da Associação Brasileira de Brangos, Ladislau, Lanzarix. Acertei seu nome? Perfeito. Um bom dia, boa terça-feira. Bom dia, boa terça-feira para vocês todos.